Agora a notícia é boa 2.798 pagantes É 3 mil né Leopoldo Siqueira Vamos pôr 3 mil aí Foi um bom jogo com o Oeste Leopoldo Siqueira o primeiro tempo foi isso aí Que a gente tá vendo O Oeste perdeu esse gol, o América não fez nada Com 3 zagueiros O Mancini de centroavante Eu não achei que foi pênalti não Ele colocou o Mancini no centroavante e tirou o Richard Da área Aí ficou complicado Eu acho que não, um abraçou o outro ali Não fez falta no outro Aí o que que ocorre O Richard parado na ponta direita no primeiro tempo O Mancini parado no meio E o Toscano na esquerda O América deu esse chute aí no primeiro tempo Fez mais nada, foi triste o primeiro tempo Aí nós demos uma sorte Na Leopoldo Siqueira Deus tem que ajudar também porque a gente merece O Arsio teve uma contusãozinha E já voltou pro segundo tempo Com o Felipe Amorim Três atacantes O Mancini voltou pro meio E aí o Richard pro meio da área E aí fez o gol Aos dois minutos É, o Mancini não é centroavante Ô Givanildo Você quer matar do coração? Felipe Amorim é pouco aproveitado nesse time, Toledo? Ele não tá bem não, Fael Ele tá muito mal Sem confiança Mas ele deu uma melhoradinha Já nesse jogo Ele errou uns passes importantes Agora, olha, isso aí que me preocupa, Leopoldo Depois dos dois zagueiros O time ficou completamente escancarado O Oeste teve umas três, quatro chances de gol O João Ricardo tendo que salvar Tendo que tirar a bola como um líbero Givanildo, você precisa treinar o time com dois zagueiros Por quê? Quando tem três, não ataca Quando põe dois, fica um buraco atrás Então, porque é me ajuda Nós temos que ter mais... Aí foi o pênalti Foi pênalti, Matheus? Uma jogada bonita Foi pênalti Olha só, quando ele corta o jogador do Oeste E esse jogador que deu pancada pra caramba Já era pra estar fora há muito tempo Mas foi bom ele tá aí, senão ele não faria o pênalti, né? Então, olha lá, quando corta Ele puxa a rasteira no Toscano Pênalti que o Brian voltou bem demais Esse menino é cracaço de bola Bateu com tranquilidade Aí, Leopoldo, eu falei Agora eu tô tranquilo Por que o Toscano não bateu? Deixou o Brian? Ah, porque eu acho que o Brian tava precisando de uma força Agora o Toledo Voltou agora Nessa hora ele lembrou o Atlético Que tava uma vitória fácil A América quis complicar o jogo É, rapaz, eu tô lá Agora eu vou ficar tranquilo Agora eu vou ficar tranquilo Aí o João Ricardo sai Tão tranquilo que deitou, né? É, eu falei assim Ah, entrou... O goleiro entrou frio Foi poupado, né, Toledo? É Fernando Leal Entrou o Fernando Leal Mas não teve culpa, não Aí foi lerdeza da defesa Olha o que eu tô te falando da zaga Olha o Correio Pelo amor de Deus A gente tem que marcar Tem dois zagueiros ali O cara livre no meio Esse gol foi do Rafael Martins Que estreou um programa na TV Alterosa No próximo mês O Rafael Martins vai estrear o programa É outro E o Rafael Martins bate uma bolinha Redonda Joguei futebol com ele Aí depois foi a vitória O América já está em Varginha Pra enfrentar o gol O esporte não pode vacilar, né? Amanhã tem jogo, então Lá no Melão Vamos ver aqui como é que ficou Então a classificação Botafogo 62 pontos Vitória 57 América 56 54 Não dá pra sair mais no G4, né, Toledo? Ah, Leopoldo E o legal O Sampaio Corrê empatou Tá a 4 pontos da gente Santa Cruz a 5 Então agora é manter essa distância E amanhã é ganhar de qualquer jeito O Givanildo Postura de time grande, Givanildo Chega lá pra destruir o Boa Com 15 minutos de jogo Não deixa pro finalzinho Ah, vamos nessa E aqui Estão de fora, né? O Alisson Que talvez não se recupere E talvez o João Ricardo E o Valber Que tomou o terceiro amarelo Mas o time tá bem Vamos às projeções Segundo o Infobola Botafogo tem 99% de chance de subir Já subiu Deixei pra lá Vitória 93 E o América Segundo o Infobola 78% Pô, Infobola Valeu Gostei desse instituto Viu, Léo? Eu não gosto muito De instituto de pesquisa não Mas esse aí eu gostei E aí E aí Obrigado.